E um casal da cidade de Jundiaí foi preso em flagrante aqui na cidade de Limeira furtando a agência bancária da Caixa Econômica Federal no centro da cidade de Limeira, na rua Senador Vergueiro. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os PMs da ROCAM foram acionados porque havia um casal no interior da agência em atitude suspeita. Os policiais então chegaram rapidamente até a agência bancária. E surpreenderam o casal que estava deixando o banco. A mulher, quando viu a aproximação dos PMs, ela jogou uma bolsa e tentou correr. Porém, tanto a mulher de 29 anos quanto o homem de 39 anos foram abordados pelos policiais. Com eles não havia nada de irregular. Somente quatro folhas de cheque de uma empresa fitness que estava com o homem. Na bolsa que a mulher dispensou, os PMs encontraram cinco envelopes lacrados. Um deles aberto, que continha 900 reais. E também cinco folhas de cheques, totalizando quase 11 mil reais. Foi feita então uma varredura no interior da agência e encontraram diversas ferramentas e também metais que são usados justamente para pescar os envelopes. O casal informou aos policiais que eles moravam na cidade de Jundiaí e não vieram de carro para Limeira. Só que como o Mentira tem perna curta, os PMs encontraram um voyage nas proximidades do banco, aberto. E as placas eram justamente da cidade de Jundiaí. O detalhe é que o documento que estava no veículo era justamente o mesmo da moça de 29 anos. No carro, os policiais também encontraram apetrechos que são usados para a prática do crime de furto em caixas eletrônicos. Os dois receberam voz de prisão e foram trazidos ao plantão policial da cidade de Limeira. Veja agora o flagrante feito pelo pessoal da Limeira Rádio Taxi no momento em que os policiais saíam com o indivíduo da agência bancária. O caso foi apresentado no plantão policial e os dois acabaram sendo presos em flagrante. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noar.